Este acidente foi registrado por volta das 18 horas de domingo, no trevo de acesso a Bom Sucesso do Sul, na rodovia que liga Pato Branco à Itapejara do Oeste. Este Fiat Tempra acabou colidindo com a Space Fox. Na Space Fox estavam o motorista e dois passageiros, e no Tempra estava o motorista e um passageiro. Todos foram atendidos pelas unidades socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU, conduzidos a unidades hospitalares. Segundo informações, apenas com ferimentos leves, no Fiat Tempra, danos de regular monta e na Space Fox, pequena monta. Os veículos foram liberados no local e a dinâmica do acidente não foi informada.